No Nordeste Mineiro, um adolescente de 17 anos é suspeito de assassinar uma pessoa para quem vendeu entorpecentes por R$ 20. Ele continua sendo procurado. O caso foi registrado na cidade de Medina e o Fantônio Peixe está chegando com detalhes. Eu falei desses R$ 20 aqui? Está no bojo da motivação desse crime aí, não é, Fantônio? Boa tarde pra você. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, em princípio, sim, essa pode ser a principal razão pela qual esse adolescente vai justificar que tirou a vida do seu desafeto um jovem de 22 anos. Tudo começou quando esse jovem, a vítima, ele estava numa comemoração em família, ele decidiu sair do local e levar a mãe para casa. Ele até mudou o caminho para ter mais segurança, mas quando ele passou próximo a uma mercearia, o adolescente o chamou para usar drogas. Ele se fez de desentendido, continuou o caminho dele e, de repente, só escutou os barulhos, né? As pessoas só escutaram o barulho dos tiros. O cidadão morreu no local, jovem de 22 anos. A família ficou desesperada com aquela situação e a irmã da vítima disse que, supostamente, o irmão tinha uma dívida de 20 reais porque comprou uma porção de droga com o adolescente. Ele fugiu do local, não foi encontrado pela polícia. Os militares até fizeram buscas em várias casas, mas não conseguiram. Então, Nicomédias, colocar aí o curiol para cantar, diz que denúncia 181-790-97 para tentar localizar esse adolescente para que ele possa justificar ou apresentar a sua justificativa para tirar a vida de uma pessoa. Será que foi por 20 reais, Nicomédias? É, a gente fica assustado, né, Fantônio? Uma vida não vale 20 conto, né? É, pelo contrário, né? Não tem como mensurar quanto vale uma vida. A pessoa faz o sequestro lá e pede tantos de resgate. Mas não quer dizer que é o valor da vida, né?